você já podem colocar tá certo já podem colocar no chat o nome e o número de preferência como sempre o número primeiro aí eu vou ter qual é a página já vamos adiantar tá página 38 certo que a correção a correção da atividade passada eu fiz só que não sei se tá correto que eu fiz pelo Google tem problema não a gente corre de aqui eu também pessoal em certos momentos eu usei o Google diversas vezes tem um problema porque o Google a gente não aprende assim eu vou tendo aí meu número e não pronto vamos lá né todo mundo no caso era uma atividade de interpretação de interpretação de texto tá certo no caso o texto como a gente viu lá passada não tem sobre a vida do Justin né do Justin Bieber e ele falava sobre as coisas que ele faz né meio que do dia a dia dele que ele saia para viajar e você precisa fazer uma interpretaçãozinha bem bem básica né vamos lá começando a primeira questão a gente escreve no chat ou fala de preferência no chat tá bom um pouquinho eu tenho um pouquinho de referência de preferência para o chat pronto a questão número um diz assim o ados Justin like to do o que o Justin gosta de fazer de acordo com o texto né qual foi a informação que a gente encontrou aí e o que Justin gosta de de fazer pronto Caio colocou self-driving boa alguém mais colocou a resposta diferente self-driving eu botei eu botei totalmente diferente foi o Ângelo não foi o Caio que colocou eu posso colocar posso dizer minha resposta pode pode sim tá correto professor só não tem esse acento aí que brotou aí do nada eu sou eu digo aqui eu coloco no chat olha os dois tá mas de preferência você então para fazer no chat que é melhor para ver tá é porque o chat você acaba demorando bastante né isso é verdade foi mais ou Maiane em joys é assim tá só troca esse u pelo índio tá com joys é assim corretor não facilita a vida do inglês não o Márcio é a página 38 tá bem página 38 certo página 38 a gente tá na 1 certo eu posso dizer aqui pode sim pode falar posso errar a pronúncia das palavras mas aqui vai nenhum problema nenhum problema olha aí falou muita coisa resposta bem completa no caso eu gosto de um monte de coisa caso vamos lá dirigir de ir para o shopping né go to mall foi se eu entendi bem foi isso né go to mall teve outros que eu não entendi muito bem mas fala devagar que eu vou entender and going to bars at night e gosto de ir aos bares a noite isso bores at night agora entendi tá e para os bares a noite muito bem pode ser tudo isso tá se você quiser colocar só uma ação para ficar simples você pode colocar assim driving car professor a minha tava correto que eu botei e aí oi a minha tava correta ele gosta de sair com os amigos é sim acho que temos errado ainda não cortou tá tu corrige aí porque não dá para entender mas assim ele gosta de sair com os amigos a gente viu né em galto quer sair você pode colocar assim eu coloquei no chat só tem o mouse assim ó aqui no chat é e vai ficar uma das ações que ele gosta fazer de ficar um pouco tá em todos os pouquinhos tá driving iscar é coisa que ele gosta é que é dirigir o seu carro ou que a coisa que ele gosta going tanto do amor ter tipo shopping né fazer compras pontual de mar e outra é going to the bar o ruim é que E esse é o problema. Você pode colocar só uma das ações. Ou você pode colocar um aí colocando vírgulas, tá certo? Eu acho que se você ficar colocando vírgulas, é certo. Eu posso deixar só a minha que eu botei? Pode, pode. Aqui é uma sugestão para quem não fez. Se quiser corrigir, tá certo? Pessoal, a dois. Pode dizer? Pode, vamos lá. Deixa eu só traduzir, tá? What does he do in his free time? Ou seja, o que ele faz no tempo livre dele, no caso? Pode dizer que você colocou. Eu só coloquei aquela porque eu usei, digamos, a outra parte aqui. He loves self-driving traveling in his time. Não entendi. Mas não falaram. No caso, self-driving traveling in his car. Sim, sim. No caso, é a primeira coisa que aparece. Mas o que mais? Ele tem mais coisas que ele faz no tempo livre. Aqui, professor, eu tô tentando escrever isso aqui, mas daqui a pouco... Mas, de fato, essa informação que o Thayma colocou, ela tá na segunda frase. Na segunda frase do texto, ela pode ser. Porque fala assim, né? He loves self-driving traveling in his free time. A frase toda, ele tá vendo isso. He also likes spending some time on this mansion. Exatamente. Menza, na verdade. Tá certíssima aí. É outra coisa que ele faz no tempo livre dele, no caso. Gastar tempo, vamos dizer assim, na mansão dele. Muito bem. Ele fez isso. Só o meu já tá bom. Quer dizer, o meu... Tá. Mas se você quiser acrescentar, por exemplo, gastar tempo na mansão, pra acrescentar... Não, é que eu já acrescentei o seguinte, eu coloquei em his car, em his free time. Que seria dirigir seu carro em seu tempo livre. Ah, professor, agora o bichinho aí falou aí. Agora me bateu uma curiosidade. Por que esse livro é tipo assim, ó? Porque no final dele vem recapitulando alguns capítulos, ó. A unidade em um que a gente viu aí tem. No final dele. Por quê? Mas, senhor, pode ser tanto his como your, né, seu? Não, nesse caso não, Thayma. Inclusive, o outro que eu falava disso, Thayma, eu vou já te explicar por que não pode ser your, nesse caso. Não pode ser de jeito nenhum, tá certo? Tem que ser his. His sempre. Nesse caso, eu vou já explicar. O Mayan, é questão de revisão, tá? Porque o livro, ele tem essa proposta de jeito. Depois de arrumar tudo, você tem um tempo pra você retomar algumas coisas. Então, quase não só o capítulo 1, mas vários outros capítulos serão retomados mais adiante. Certo? É pra reforçar, na verdade. Então, Thayma, deixa eu te ajudar, tá? Em português, a gente usa a palavra seu pra falar da posse de qualquer pessoa. Por exemplo, eu tô falando aqui do Justin. Fala assim, o Justin gosta de dirigir no seu carro. Mas esse seu também pode se referir, por exemplo, a ela. Por exemplo, vamos supor que tem uma mulher chamada Julie. É uma famosa. Julie gosta de dirigir no seu carro. Outro exemplo. Se eu estivesse falando de você. Você gosta de dirigir no seu carro. Você percebe que a gente usa seu. Essa palavra seu pra tudo, né? Em inglês tem um problema. Essa palavra seu, né? Que se traduz como your. Até deixar aqui no chat, que você observou bem. Ele só se aplica somente, únicamente, exclusivamente. Quando eu tô falando da segunda pessoa. Quando eu tô falando de você. Então, por exemplo, você já vai falar assim. Estou falando com você, Itaimão. Por exemplo. You like driving... Vou colocar aqui no chat, tá? Driving your car. Nesse caso, esse your, ele tá certo? Porque esse your, ele se refere ao seu, você. A tu, né? Ao seu carro. Mas agora se eu colocar assim. Justin... Likes... Driving... Driving... Your car. Vou deixar até destacado esse your car aqui. Pronto. Se eu colocasse assim, né? Justin likes driving your car. Em português faz sentido. Porque se a gente fosse traduzir em português, significaria o seguinte. Justin gosta de... E eu coloquei entre aspas, tá, Caio? Ele foi de propósito, essas aspas, tá? Eu gosto de dirigir no seu carro. A ideia que tá dando é que ele dirige no carro, tá, irmão? Ele tá pegando o seu carro, ele tá dirigindo com o seu carro. Agora, quando você quer falar do carro dele, aí nesse caso a gente tem que usar his. Quer dizer, dele. Portanto, a frase correta é sempre... Justin likes driving... Driving his car. Que eu tenho que colocar o his nesse sentido, tá certo? É porque assim, é como se para cada pronome, I, you, he, she, it, eu tenha um pronome possessivo específico. Por exemplo, correspondente a I, eu tenho my. Correspondente a you, eu tenho your. Correspondente a he, eu tenho his. Correspondente a she, eu tenho her. Correspondente a it, eu tenho its. Mas por que, professor, tem isso? Eu vou já explicar, eu vou já falar um pouquinho também disso, tá? Por exemplo, correspondente a we, a gente tem you. Não, mas é porque é meu estranho. Não, é normal, tá? Eu só não tô entendendo. É, isso. Por que é para nós? Vou já explicar, tá? Eu vou te copiar. Correspondente a we, nós temos our. Correspondente a they, nós temos there. É, é só uma observação. Em português, todas essas palavras, elas que significam seu. Seu ou seus. Só que em inglês, você tem um dessas palavras, você tem esses pronomes possessivos específicos para cada pessoa que você está se referindo. Se eu quiser falar, por exemplo, seu carro. Por exemplo, eu tô falando da Mayane. Eu vou falar assim, olha, eu gosto do seu carro. Não, eu tô falando da, por exemplo, eu tô falando do Taimon. Tô falando pro Taimon da Mayane. Eu cheguei assim, a Mayane chegou de carro. Eu vou falar pro Taimon. Taimon. Eu gostei do carro da Mayane. No caso, como é que eu tô me referindo a uma mulher e o pronome correspondente a uma mulher é she, então, nesse caso, o carro dela vai ser sempre her. Her, car. É como se o pronome possessivo, ele tem que corresponder ao pronome pessoal. Porque ela é she. E o pronome possessivo correspondente a she é her. Tá certo? É um pouquinho complicado. Eu vou falar isso mais pra frente, né, professor? Isso. A gente vai ver também mais pra frente, também, tá? Então, que esse heres, eu tenho que usar heres pra se fosse carro dele. Então, your, eu uso como se fosse o meu carro. Your pra você. Tipo, você. Literalmente você. Your car. Seu carro. Como se eu quisesse me referir ao carro do senhor. Eu diria your, né? Exatamente. Tá certo? Então, esse your, ele não serve pras outras pessoas. Só pra você, tá? Pras outras pessoas, você vai ter pronomes específicos. Ou Mayane. Deixa eu ver, né? Her car is Mayane. Não, Mayane. Não entendi. O dela carro é Mayane. Não faz sentido. O carro é Mayane. Ah, esse é o carro. Pronto, você quer dizer o seguinte. Esse é o carro da Mayane. Nesse caso. Ó, vou até colocar teu exemplo, né? Esse é. Pronto. O Caio já até se adiantou aí, né? Mas eu vou copiar também. Mayanes. No caso da tua frase, ficaria assim, Mayane. This is Mayane's car. Desculpa, eu coloquei errado teu nome. Mayane. Mas eu coloquei. Foi, o jeito que ele também colocou, tá? Ficaria assim, nesse teu caso, Mayane. Mas a gente vai ver isso aqui já já. A gente já vai estudar sobre caso genitivo. Onde a gente vai estudar sobre essa apóstola, tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar. A gente tá comentando, no caso, as questões de interpretação, beleza? Certo. Aqui, minha resposta... A resposta da... Tem a resposta da Dice que ficou. He loves self-driving traveling in his car. Pronto, pronto. Exatamente, tá? Isso mesmo. Vamos pra três, tá? Significa que é da pessoa que a gente tá falando, né? Isso. A gente vai já chegar no caso genitivo. Pedro, mas você tá certo, tá? Isso é mesmo. O apóstolo indica que aquele objeto pertence à pessoa que o apóstolo está. A gente aperta, certo? Oi, Caio. Sabe uma coisa mais engraçada que o professor errou a falar o nome Mayane? É que ontem tinham escrevido o nome da Mayane errado. Deste mesmo jeito. É por causa do teclado. É o teclado que atrapalha, tá certo? Nossa. Não, mas é porque... Pra escrever em inglês, o teclado atrapalha o tempo. É porque o Y tá perto do U. Então, atrapalha mesmo, tá? Vamos lá, três. Fala assim. Pessoal, três, tá? Diz assim... Describe what expensive items Justin has. Ou seja, descreva quais itens caros, digamos assim, o Justin tem. Quais são os itens caros que ele tem? Tá certo isso aí. Eu não sei, mas eu acho que eu ia comprar. Mayane, eu não vou nem comentar. Vamos deixar essa questão do caso genitivo um pouquinho pra depois, tá, Mayane? Professor, eu posso dizer, professora, a minha resposta? Pode, pode. Bom, alguns podem não ser considerados tão caros, mas eu coloquei. Studio, game, mansion, and car. Pronto. Um que a Mayane colocou, tá certo. A Mayane colocou isso aí. Eu vi agora a resposta, Mayane. A Mayane colocou she has gym, caso, na academia. Yes. Verdade. É um objeto caro que a gente pode considerar. O que ele também tem? Gente, é he has a mansion, mansion, uma mansão, também é um objeto caro. Outro objeto caro que ele tem? Um studio, né? Então, he has. E um carro. Ah, um carro também, boa, bem lembrado. He has a caro. Um carro por si pode não ser caro. Qualquer um pode comprar um carro, né? Mas, no caso dele, com certeza é um carro de bem o quê? 700 mil reais. Com certeza, tá? Inclusive, se você quiser, você não precisa colocar... É uma Lamborghini. Várias frases que nem eu coloquei. Você pode colocar assim, né? He has... Eu coloquei tudinho. Aí vai colocando tudo na mesma frase. Tudo na mesma frase, tá certo? He has a car, a studio, a mansion, tá certo? Tudo junto. Ele tem uma Lamborghini. Professor, eu vou ter as frases. Professor, eu só coloquei o nome dos itens. Tudo bem? Tudo bem. Não tem nenhum problema, tá? São formas de dizer a mesma resposta. Então, não tem problema, não. Pessoal, vamos lá. A quatro, certo? Diz o seguinte. What are his favorite sports? Qual é? Os quais são? Tênis, basquete, treinos e soccer. Tênis, basquete, treinos e soccer. Tênis, basquete, treinos e soccer. Isso aí. Eu me garanti nessa vez. Foi, Mayane. Me garanti na pronúncia. Vou até deixar no chat também como sugestão. Tênis, basquete, ou basquete, que é o mais comum, e soccer. Botei também. Muito bem, Caio. Muito bem. Por que você tá faltando um T, não? Não dá resposta. Botei na... Deixa eu ver. No basquete eu vou te... Depois de K, é... É verdade. Eu voto só um Tzinho, tá? Basquete, bom. Nossa, eu achei teu professor. Cinco, tá? Why does he have a studio? Posso falar? Porque ele tem um estúdio. Pode, Mayane. Professor, não tem problema corrigível. Eu já tinha corrigido. Ô, Caio, só um instante, tá? Deixa o Mayane falar. Vai lá, Mayane. So, a real current record is musical. Museu. Museu, se eu lhe arrumou. Entendi. Então, to record his songs, né? Para gravar as músicas dele. Professor, eu só... Com um pequeno detalhe, professor. Eu coloquei. A place to record your music. Ou seja, um local para... Local para compor suas músicas. A minha tá correta. Pronto, é uma opção. Você poderia ser mais direto e falar simplesmente assim. Para gravar as suas músicas. Ficaria assim, tá? Só para ser mais direto. To record. Para gravar. Eu vou ter... His songs. Pronto. Para gravar suas... As suas dele, né? No caso... Suas canções, né? As canções dele. De novo, a gente usando o His, aí, né? Vou botar assim, professor. Mas eu disse que eu estou só... Tá correto? Só mudar para His? Pronto. Você colocou o Your também, Thaymon, nessa? Eu coloquei His agora. Aí ficou a place to record his music. Pronto. Pois é His, tá? Tá correto, professor? Tá correto a música? So, he can record this music. Então, ele pode gravar suas músicas. Sim. Tá certo. Pode aceitar, né? Então, ele pode gravar suas músicas. Pode ser. Ótimo. Pronto. Agora sim, tá? Pronto. Pronto. Plural e singular no Mois. Muito bem. Vamos para frente, tá? No caso da página 39, que é onde, de fato, a gente entra na questão do caso genitivo. No caso genitivo, a gente já estudou um pouquinho sobre. Eu já tinha comentado algumas coisas sobre. E funcionando da seguinte forma. Quando a gente vai falar que uma pessoa possui alguma coisa, a gente coloca o nome da pessoa, a Porsche Fiesse e o objeto que ela possui. Por exemplo, eu quero falar carro da Mayane. A Mayane. Por exemplo, Homer's car. Exatamente. Homer's. Exatamente. Homer. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Que o carro é do Homer. Então, a gente meio que posiciona pelo contrário. Primeiro vem o nome da pessoa. Desculpa, interromper. Depois a Porsche Fiesse. Depois o objeto. Por que todo mundo fala de Simpson? Porque o Simpson domina o livro, entendeu? Mas é por isso. Então, vamos lá. Muito bem, Mayane. Muito bem. Será que eu vou dizer que eu... A qualquer quem criou o Simpson criou o livro, será? Isso aí. Então, mais exemplos. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocando mais exemplos. Vamos falar de coisas, por exemplo. Coisas que eu tenho. Eu tô passando aqui na câmera alguns objetos. Como é que vocês colocariam? O celular do Edison, o livro do Edison. Como é que ficaria? The Edison's phone. The Edison's phone. Botei o celular no chat aí. Edison's phone. Tudo bem. Edison's phone. O que mais? Edison's bed. E o livro? Edison's book. The Edison's book. Edison's book. Eu disse bug, é book. E te definir? Olha, eu comprei aqui. The Edison's... The Edison's... Headphone. The Edison's headphone. Boa, tá? The Edison's headphone. Eu pensei em headphone porque, geralmente, head é referente à cabeça. Aí eu... Pronto, exemplo. Eu tenho aqui... Isso aqui é em inglês. Como ficaria isso? Ou é minha? Water bottle. Water bottle. Water bottle. Water bottle. Water bottle. Não, Caio. É o seguinte. Essa garrafa é minha. Como é que eu diria? A garrafa do Edison. Edson's bottle. A garrafa é bottle. Bottle. Edson's bottle. Assim, garrafa. Edson's water bottle. É bottle? Professor, garrafa em inglês é bottle. Bottle, assim, ó. Vou deixar no chat. Edson's bottle. É dois, três, professor. Não é só um, não? Não, são dois. Geralmente, eu escrevo com dois, tá? Aí, professor. O que é Edson's bottle? Eu estei. Pronto, muito bem. Pronto. Perfeito, pessoal. Então, vocês já pegaram, tá? Vocês pegaram a ideia do apóstolo, tá? E, geralmente, esse apóstolo, ele é sempre comum para nomes próprios, tá? Tu também, você também pode encontrar esse apóstolo e também em nomes que não sejam nomes próprios. Mas é muito mais comum em nomes próprios, tá? Professor, pode escrever fone em inglês. Escreva em inglês. Headphone. Depende, pode ser headphone. Headphone com H é AD, né, professor? Ou pode ser headset, tá? Tem duas opções. Ah, é, professor. A gente usa mesmo headset. O headset, só que tem uma diferença. Headphone é para celular, tá? Headphone. Aquele que fica no computador é um headset, tá? Headphone, headset. Professor, uma pergunta. Muitas vezes eu vejo palavras com um som, quer dizer, com um multissignificado, por exemplo. Apóstolo, um exemplo. A grande batalha. Você pensa que seria the big battle. Mas aí você vê, muitas vezes, é the great battle. Que seria ótimo em inglês também, né? Isso. Inclusive, eu já até... Ô, Thayma, eu já tinha comentado um pouco disso. Vocês lembram quando a gente falou sobre palavras polissêmicas? Vocês lembram? Em inglês? É, não. Eu me esqueci, mas... Eu não me deixou, meu mic parou. Lembra. O que a gente comentou? A gente comentou que o inglês, ela é uma língua polissêmica. Ou seja, é uma língua que as palavras... Caiu um instante, tá, Caiu? Pode voltar. Um instante, Caiu. A gente aprendeu que o inglês, ele possui, por característica, palavras que têm vários significados. Então, esse great, ele pode ser usado em vários contextos. Então, é muito comum no inglês isso. Inclusive, é mais comum do que no português. A gente ter palavras que têm mais de um significado. Certo? Agora, eu me lembrei que o professor disse que na última aula do senhor ia explicar porque das... Como é? Que tem muitas palavras de... Como é o nome? É demais. Polissêmicas. Isso. Ah, que existiam muitas palavras para mais. Vou bem lembrar. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar aqui. Eu vou tentar dar uns cinco minutos no final para a gente falar. Mas, bom, é bem lembrar, tá? Que a gente tem plus, a gente tem more. A gente tem várias palavras que significam mais. Certo? Depois me lembro, tá? Eu me lembrei. Só porque o Pedro botou aqui uma palavra que eu não lembrei. Então, vamos lá. Essa primeira parte a gente entendeu. Só que acontece o seguinte. Quando o nome próprio, ele termina em S. O que a gente faz? Por exemplo, o nome próprio termina em S, como Lucas. Quando o nome próprio, ele termina em S, você não precisa colocar apóstrofe S. Você basta colocar o apóstrofe. Porque o S já tem. Ficaria muito errado você colocar Lucas apóstrofe S. Não fica legal. Eles, geralmente, quando o nome próprio termina em S, eles não colocam apóstrofe S. Só o apóstrofe. Certo? Ficaria assim, se não fosse. E seria um modo errado. Então, tem que ser... Seria. Nada de quebrar o nome da pessoa para colocar o apóstrofe. Ele já medifica depois. Por exemplo, se fosse assim. O carro... Ficaria assim. Então, você não pode quebrar o nome de uma... Você não pode quebrar o nome de uma pessoa que já tenha... Não pode quebrar o nome de uma pessoa. E também não precisa colocar apóstrofe S no final de uma palavra se não tivesse. Apenas o apóstrofe. Exatamente. Igual eu deixei no chat. Eu deixei no chat assim. Lucas car. É o carro do Lucas. Exatamente. E você pode perceber que eu não acrescentei o apóstrofe S igual fiz, por exemplo, no nome Edson. Que ficou Edson's em nome da Mayane. Ficou Mayanes. Nesse caso, não precisou. Já é Lucas apóstrofe car. Simples, né? Caso genitivo. Em resumo, pessoal. Os usos do caso genitivo, desse apóstrofe S. Em resumo, você vai encontrar nesse sentido, tá? Às vezes que você vai encontrar para falar de objetos, de coisas. Mas é mais comum de nomes. O que importa é que vocês tenham em mente isso, tá? Quando vocês viram... Professor, que nomes não? Que nomes... Quer dizer, que substantivos são utilizados também no apóstrofe S? Pronto. Ótimo exemplo. Por exemplo, eu vou falar assim. Um substantivo que não é próprio. Por exemplo, o nome de... Um bombeiro. Não, bombeiro. Pronto. Vamos falar de bombeiro, tá? Eu quero dizer assim. O carro... Não vou nem comentar. Já peguei um exemplo, tá? O carro do bombeiro. Bombeiro em inglês a gente sabe que é fireman. Pode ser firefighter também, mas vamos colocar fireman. Eu não sabia, não. Não sabia agora. Fireman... Tá certo. Fireman's car. Ou seja, tá aí, Caio. Um exemplo. Se fireman é um substantivo e ele não é um substantivo próprio. Ele não é o nome de uma pessoa. Ele é um substantivo comum. Eu tô usando ele com aposto FIES. O carro do bombeiro. Certo, Taimo? Então é por isso que eu disse. Geralmente é com nome próprio. Mas muitas vezes não. Muitas vezes vai ter nomes comuns assim. Professor... Oi. Certo. Eu pensava que fireman era homem de fogo, não é bombeiro? Mas não é. Fireman é uma forma de falar de bombeiro, tá? Então como é homem de fogo em inglês? Ó, mas eu só acorde aqui, tá? Hoje em dia, pra não confundir, falam assim, tá? Firefighter. Como seria a cozinha, professor? Oi? Como seria a cozinha com esse apóstrofo? Apóstrofo. É a cozinha, Maiane? Cozinha? Repete. Sim. A cozinha precisa... A palavra cozinha precisaria dessa apóstrofo? Ó, você... É um substantivo comum, né? Cozinha. Você poderia, se você quisesse, colocar o apóstrofo S pra falar de alguma coisa que a cozinha tem. Mas não é muito comum, tá? Quando a gente tá falando de objetos inanimados, né? Que não são pessoas. Porque tecnicamente a cozinha não pode possuir nada. Ela não tem nada. Então fica sempre estranho, entendeu? Se você escrever kitchen chair, por exemplo, a cadeira da cozinha. Kitchen chair. Soa estranho. Porque tecnicamente a mesa ela não possui, ela não tem, ela não é um ser pra possuir a cadeira. Então geralmente esse caso genitivo é mais comum você usar pra seres animados. Vamos dizer assim, né? Pra seres como que tem vida. Que podem possuir alguma coisa. Certo? Por isso que fica estranho você usar pra colocar o tipo de objeto. Isso não é com nomes próprios, né? Exatamente. Nomes próprios e os substantivos comuns, tá? Que tem ouvida. Você pode falar também pra nomes de animais. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra cat. Eu quero falar o seguinte. Olhos do gato. Cats. Ai. Eu posso falar assim. Cats. Ai. Os olhos do gato. Eu poderia também colocar de outro jeito. Eu poderia fazer assim também, ó. Olhos. Os olhos do gato. Poderia? Poderia também, tá? Dogs. Mas o gato é o gato. É questão de opção, duas vezes. Professor, the dog's leg. Pode ser, por exemplo, a perna do cachorro. Pode ser a perna do cachorro. Muito bem. Pode ser. Ai, peraí. Fala, Mayane. Pode ser correto esse exemplo? Peraí, deixa eu corrigir. Professor, eu sou a maçã da porta. Dogs, ai, o olho do cachorro. Muito bem, Mayane. Então. Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Sobre o cachorro genitivo? Não, né? Não, não. Sobre o apóstolo Fiesse em palavras, não. É. Pronto. Então tá ótimo, tá? Ótimo. É só você ficar atento, o time. Inclusive, você ficar atento que... Tu tem que muitas vezes pegar pelo contexto. Porque em alguns contextos, esse apóstolo Fiesse, ele é a contração do verbo to win. Então, por exemplo, você escreveu assim. Edson. Edson's happy. Agora eu lembro. Edson's happy. Lembra. Happy, pessoal. Rap é feliz, tá? Esse Edson's happy não é caso genitivo. É Edson está feliz. Mas é possível também você pegar o verbo to be e contrair com o nome próprio. Professor, agora eu vim ver uma pergunta mirabolante na minha cabeça. Já pode... Olha o que eu botei no... É... Ô, Caio. Espera um pouquinho, Caio. Maiane, pode perguntar. Eu sei que dá pra fazer o verbo to be em afirmativo, negativo e interrogativo. Todo mundo sabe. Sim, mas tem como fazer esse verbo to be passar para o apóstrofo mesmo na interrogativa? Não. Não. Na interrogativa não dá pra fazer contração, tá bom? Não dá. As contrações do verbo to be, ela só funciona ou na forma negativa ou na afirmativa. Certo? Certo. Então, você não se contrai pronômico com o verbo to be na interrogativa. Até porque eles estão invertidos, né? O is vem antes. E, por exemplo, is it, e não it is. Então, contrair isso ficaria um pouquinho complicado. Eles não fazem isso. Então, pra perguntas, a interrogativa nunca contrai, beleza? Ela pode contrair com o not, o isn't, pode ser. Mas o pronome com o verbo to be nunca vai ter essa contração. Ok. Só isso. Pronto. Nós vamos adiante. Certo? Página 40, pessoal. Já que vocês estão sabendo, vamos exercitar, né? Página 40. A gente é craque. Pronto. E olha que bacana, né? Uma observaçãozinha, né? Nota. Não se usa a post of s para coisas. Não é muito comum. Não é interessante, né? Por exemplo, the cover of the book is blue. Em vez de the book's cover is blue. No caso, é a coberta, né? Ou a capa do colégio, desculpa, do livro. É azul. Nesse caso, para objetos, como eu falei, não é muito usual você usar. Caso genitivo, porque os objetos, como eles não são seres animados, então, tecnicamente, eles não podem possuir nada. Por isso que sempre soa muito estranho. Meu, que é... É tipo se fosse errado, por exemplo. Sim, sim. Tá? Pois vamos lá. Vamos para a prática, né? Vamos. Traduzo. E aí a gente faz. Pronto. Diz assim, answer the question by following the model given. Ou seja, responda as questões de acordo com o modelo dado, né? Seguindo, melhor dizendo, o modelo dado, né? Agora, traduz o modelo. Tudo bem. A gente tem aqui duas palavras. Computer e Justin. Ele quer que você faça uma associação. Esse é o computador do Justin. Ai, quem é isso? Por exemplo, Justin, computers. Certo? Que lipo, professor, já estou fazendo. Vamos lá. Essa é a questão. Isso em sala. Agora, a número um, tá? E eu vou passar corrigindo. Ai, não. Tem que ter o bicho aqui. Não esqueci. Isso, vamos lá. Essa vai ficar para a sala. Por agora. Poxa, pera. Pera, assim. Por que Mark tem que ter apóstolo? Apóstolo ficaria estranho. Ou não? Não, você diz Marx. Mesma coisa. É, não. Ficaria estranho, assim. Só na escrita que eu queria dizer. Não, com certeza, pessoal. Essas contrações, elas são estranhas. Mas elas estão corretas, tá? Então, Caio, o que foi que você colocou aí? Eu não acho que eu uso S em objetos. Não entendi, Caio. Não foi nada. Eu botei aqui. Eu não acho que eu já usei o S aí em algum objeto. Ah, foi isso que você quis dizer. Então, seria assim. I don't think I haven't used S for object. Seria o mais correto, tá certo? O exemplo da B é mother. Mother é mãe. Então... É isso. Como ficaria aí? Pronto. É o seguinte. Vamos corrigir a letra A, né? Vocês já fizeram, vamos corrigir a letra A. E a gente vai corrigindo aos pouquinhos, tá? Ou é máximo e a página 40, beleza? A letra A, vamos corrigir. Por que vocês colocaram na letra A? Como é que ficou? It's Mark's notebook. Muito bem. It's Mark's notebook. Muito bem. Não tô só querendo falar melhor que eu. Não tem problema não, Mayane. Você tá discutindo por quê? Você fez certo, Mayane. Então fica assim. It's Mark's notebook. Certo? A letra B. A gente tem mother e a gente tem John. Pois é, eu não entendi essa lógica. Se precisar. Porque eu vou ter assim. It is John's mother. Tem uma apostola só no John's e no It's. Mas no mother também precisaria? Não, tá? Quem fica com a apostola fiesse é quem possui alguma coisa. No caso, quem possui a mãe, né? No caso é o John. Que a mãe é dele. Então ela vai ficar só no John. Vai ficar assim. It's John's mother, né, professor? Ó, tem duas formas de você responder isso, tá? Eu vou colocar as duas e eu vou explicar porquê que eu prefiro uma em vez da outra, tá? Mas eu vou colocar aqui no chat pra vocês verem. A primeira opção é essa. It's John's mother. A segunda opção é essa. Prefiro a primeira. Essa é a última opção. Eu coloquei a letra, tá? Pessoal, por quê? O que é que tem de diferente? Uma é o Z, o E. Ela é a mãe do John. Seria a tradução. Exatamente. Por que eu prefiro a segunda? Porque eu tô falando dela. De uma mulher, né? Então a gente pode usar o pronome X. Ela é a mãe do John. X é esse. A mãe do John estaria correto, né? Nada. Assim, na prática, Mayane, não. Tá certo? O X estaria mais correto porque o X se refere à mulher. Certo? Se você colocar it, você dá uma ideia de que é uma coisa. Ou uma coisa não identificada. Entendeu? Então eu prefiro que você coloque X, tá? Porque eu coloquei a mulher. Então eu coloquei o X. Isso. She is John's mother. Mas se você colocar it's John's mother, se traduz de tipo assim, é mãe do John. Mas não tem um ela. É como se esse it's, nesse caso, ele sumia da tradução, tá? Mas eu prefiro que você coloque o X. Pronto. Letra C, vamos lá. A outra me deu dúvida também, por que isso. Porque é mãe dos pessoas, dos criaturas. Então, mesmo. Aí, qual apóstolo? Nos dois ou só em um? Nas duas. Ótima pergunta, Mayane. Não. É só no último, tá? Nossa, eu botei nos dois. Essa aqui é uma novidade, né? Bota na sua cabeça. O apóstolo fica só no último, tá? Então essa daí ficaria assim. Eu só copio a última resposta e a gente encerra a aula, tá? Mas fica assim. Então, no caso, só no Justin, que você apostou o Fiesse, né? Isso, muito bem. Só no Justin. Ficaria assim, ó. It's Brenda and Justin's paper. Ou seja, eu não precisei colocar em Brenda, tá? Eu coloquei só em Justin, que é o mais correto. Então, no caso, o papel... Se quiser, vamos supor, eu crio uma frase, aí vai ser assim. Eu, professor, e a Letícia, a Nari e a Munique. Aí, o apóstolo eu botaria só no da Munique. Só no último. No último nome que aparecer, você coloca o apóstolo Fiesse. Tá certo? Somente. Por que é a resposta da regra? Pra não repetir, porque subentende-se que aquele apóstolo, ele tá servindo pra todas as pessoas. Entendeu? Então ele meio que agrega o sentido das outras. Por isso que você só precisa colocar em um. Certo? Então, 4 e 36. 4 e 36, pessoal. Já deu aula, tá? Vou deixar a atividade no Google. Na próxima aula. Tchau, professor. Na próxima aula a gente pode estar. Até mais. Tchau. Professor, na próxima aula o professor Rai tem que falar dos mais. Pronto, me lembra. Me lembra, Maiane. Por favor, viu? Me lembra. Tchau, professor.